Fala galera São Paulina assistam agora mais um vídeo do Tricolor Notícias hoje, se você ainda não estiver inscrito, então se inscreve, deixe seu like e compartilhe, isso é muito importante para nós, pois nos incentiva a trazer sempre melhores conteúdos no canal. Sem mais, vamos ao vídeo. Luciano, do São Paulo, busca a temporada com mais gols na carreira, veja números. O atacante Luciano pode terminar a temporada de 2022 como a mais goleadora de sua carreira. Neste ano, o jogador já fez 18 gols e é o vice-artilheiro do São Paulo. Em 2020, o jogador encerrou o ano com 24 gols, 21 pelo São Paulo e 3 pelo Grêmio. Portanto, se fizer mais 3 gols ele já chegará a sua melhor marca pelo Tricolor Paulista. Este domingo, às 16 horas, de Brasília, ele tem a chance de aumentar os números no duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2022, o São Paulo ainda tem mais 8 jogos para cumprir no Brasileirão. Desta maneira, Luciano terá que fazer quase um gol por jogo para superar a marca. A média não seria uma novidade para o atacante neste ano. Em julho, Luciano teve o seu melhor mês, quando marcou 7 gols em 8 partidas. O Palmeiras, rival do próximo domingo, foi uma das vítimas. Aquele mês, inclusive, fez Luciano se reerguer no São Paulo e assumir de vez a condição de titular do técnico Rogério Senning. Até aquele momento, o jogador vivia uma instabilidade na temporada, ficando para trás na briga por posições no ataque. Ao lado de Caleri, porém, ele se reinventou e os gols passaram a sair com naturalidade. Luciano nunca fez tantos gols quanto no São Paulo. Antes de chegar ao tricolor, seu melhor ano havia sido 2018, quando marcou 15 vezes pelo Fluminense. Aqui chegamos ao final de mais um vídeo. Breve temos mais um vídeo.